Eles são novos, mas já tem boas experiências no triatlon, esporte que une natação, ciclismo e corrida. A turma aí participou no sábado do campeonato cearense de sprint triatlon em Fortaleza, uma competição difícil, onde a natureza não ajudou. É o que diz Roger Espeitosa, treinador da equipe. A gente encarou muitas surpresas diferentes do que a gente vive aqui em Teresina, encaramos um mar muito agitado, muito difícil de nadar, um ciclismo pós-natação com muita subida, ventos muito fortes, o que acrapalhou um pouco a locomoção na bike e dificultou esse trajeto, apesar de que aqui em Teresina nós não temos esses ventos muito fortes para estar impedindo a locomoção na bicicleta. E uma corrida também lá para a volta de 9, 9h30 da manhã, onde o sol já estava bem quente. A premiação foi válida apenas para competidores cearenses. Mesmo assim, Erice, de 16 anos, ficou em primeiro lugar no geral feminino. Foi muita alegria lá, porque era a minha primeira competição e eu esperava, mas... Estou feliz com o resultado. Fiquei muito, muito feliz. Para os xarás, tudo isso vale como preparação para os próximos campeonatos. A gente já vem brasileiro, é o meu objetivo, chegar entre os primeiros, quem sabe pegar uma vaga para o Mundial, esse é o meu objetivo. O mais recente vai ser aqui em Teresina, em Zé de Freitas, e o outro é em Fortaleza, que é o brasileiro. Paulo Vitor é o veterano da turma, começou no triatlo em 2010. Hoje, com 21 anos, foi considerado o melhor triatleta no ranking brasileiro, na categoria de 20 a 24 anos. Primeiramente, é o bom entendimento entre o atleta e o técnico. Então, assim, eu com o Roger, a gente conseguiu ter um planejamento no ano de 2013 bem legal, bem planejado, e que isso deu a vaga para o Mundial em Londres, na categoria por faixa etária. E agora, em 2014, já estamos com o plano de entrar na elite, na elite do triatlo nacional. O Campeonato Brasileiro de Triatlon acontece em abril. É uma seletiva para o Mundial de 2015. Além disso, tem o Pan-Americano, em setembro, e a Copa Brasil, em outubro. Eles estão indo muito bem, estão melhorando a cada dia, estão adaptando-se. E o triatlo é um esporte muito novo. Então, é um esporte muito novo no país, no mundo todo. Então, tem trazendo mais adeptos. E isso, por ser muito recente, facilita também o processo de aderência a uma classificação, o brasileiro ao Mundial. Obrigado. Obrigado.